E a gente começa falando do avanço do mar na Atalaia Nova, que continua provocando destruição e medo. Um dos locais mais atingidos é o povoado Atalainha. A força da maré alta derrubou vários imóveis e outros estão com as estruturas comprometidas. Quem mora nos barracos mais próximos da faixa de areia também vive sob constante ameaça. Na comunidade do povoado Atalainha, antiga vila de pescadores no município de Barra dos Coqueiros, dezenas de famílias vivem em situação precária, em barracos de madeira totalmente insalubres e sob ameaça de enchente. De noite aqui a gente não dorme de jeito nenhum, é tudo debaixo d'água. Não tem jeito a gente dormir. A casa da minha filha enche de água. Ela fica com as crianças tudo em cima da cama, não tem condições nem de descer. Segundo os moradores, aqui todo dia é dia de maré alta. Basta ver os rastros de destruição. Segundo os moradores, a situação se agravou após a construção da obra de contenção, bem ali do outro lado, na 13 de julho, em Aracaju. De lá para cá, os moradores aqui da Atalainha perderam o sossego. Para se ter ideia, todas as casas que ficavam aqui nessa faixa de areia foram levadas pelo mar. Nunca teve isso aqui na nossa vida, nunca teve. Tinha uma maré de massa que todo ano sempre tem, uma maré de massa quando vem alta. Mas quando aquele negócio foi feito ali, a água todinha correu para o lado de cá. E não tem espaço para correr para lá, está vindo para o lado de cá. As crianças brincam no que sobrou das construções. Esta é uma das poucas casas de alvenaria que restaram por aqui. Mas como dá para perceber, também está ameaçada. O dono chegou a fazer uma barreira de contenção, mas não resolveu o problema. A base de concreto está toda à mostra. E o risco de desabamento oferece perigo, principalmente, para quem mora nos barracos mais próximos. Uma maré da alta, em luz dos barracos todos. E a gente já não tem nada. E tudo que a gente tem, a gente está terminando de perder. É molho o sofá, guarda-roupa, tudo. E a gente está sabendo que as casas na Barra dos Coqueiros já tem casa pronta. Entendeu? E a gente aqui está em alto risco. A Prefeitura de Barra dos Coqueiros informou que não pode realizar obras na localidade porque existe uma ação tramitando na Justiça Federal. Informou ainda que o município está construindo 540 casas e que a comunidade do Atalainha será beneficiada. A Prefeitura de Barra dos Coqueiros informou que não pode realizar obras na Justiça Federal.